É isso, a gente vai ver mais um Fala Terracios e hoje vamos começar a falar das novelas da TV Record de 1999, que na verdade só foram duas. A primeira é Louca Paixão. Vamos lá, sinopse. Letícia é uma presa diária que trabalha como secretária e telefonista do presídio, onde cumpre pena por um crime que não cometeu. Tendo cumprido cinco dos 15 anos de reclusão, aos quais foi condenada por homicídio, sua situação é mais um caso de erro judicial. Criada a um passo da relinquência, ela foi parar em um reformatório após o desaparecimento de sua mãe de criação e ali acabou sendo acusada pelo crime que a levou à prisão. André é um advogado da família abastada, dono de uma revista de moda. Uma ligação telefônica feita por Letícia acaba caindo por engano no telefone de André. Os dois conversam por alguns minutos e reciprocamente, fascinados um pela voz do outro, são tomados por uma atração instantânea. Daí em diante, eles vão se envolver em um complicado e fascinante romance. Foi ao ar na Record de 30 de março a 10 de setembro de 1999, num total de 141 capítulos. Novela de Ives Dumont, baseada no original de Alberto Migré, escrita por Ives Dumont, Línea Viveiros e Paulo Cabral, direção de Jacques Vagoa e Rodolfo e Silote, direção geral de José Paulo Valone, produzida pela J.P.O. No elenco nós tínhamos Carina Barum, Letícia Moraes, Maurício Matar, André Albuquerque, Suzy Rego, Vera Soares, Gracindo Júnior, Miguel de Albuquerque, Glaucio Gaebe, Tereza, Maria Alves e Jacema Rangel, Lolita Rodrigues, Helena, Altair Lima, Jacinto Leão, Carlo Briani, Domenico de Luca, Rosali Papadopol, meu Deus, olha os nomes, Bianca, Jorge Acumide, Joana Soares e um elenco ali, né, Matheus Carinelli e outros mais, Hernando Tiago, Vanusa, Spindle, Rogério Frões, Daniel Moçalves, é um elenco grande, vamos lá. Nos bastidores. Reedição. Reedição atualizada na novela 25499 Ocupado, exibida pela TV Excélsio em 1963. Lembrada por ter sido a primeira telenovela diária da TV brasileira. A trama original teve apenas 42 capítulos e 12 personagens. Em Louca, Paixão, os números subiram para 182 capítulos com um elenco de 30 toques. Bom, aqui fala 122, lá falou 141, né, deve ter um problema aí de numeração. Das três novelas produzidas pela Record, em conjunto com a JPO Produções, essa foi a mais bem sucedida com média de 11 pontos no Ibope da Grande São Paulo, contra o 7 de Estrela de Fogo e 5 de Tira e Queda. Problemas reais e contemporâneos da rotina carcerária, como a homossexualidade, drogas e violência, foram enfocados na novela. O autor, Ives Dumont, porém, ressaltou que essas situações serviam apenas como um pano de fundo da trama, cujo foco era o romantismo. A nova novela teve um suspense, Quem Matou Pedro, Matheus Carriere. Foram gravados três finais referentes, nos quais os assassinos eram Vera, Suze Remo, Tereza Grosso Garebe e Gil, Paulo Leite. No final, que foi ao ar, a assassina era Vera, cansada das santagens de Pedro e Pedro, seu ex-namorado. A moça, que estava em liberdade incondicional, voltou então para o presídio. O Maurício Matar só aceitou sair da Globo para fazer essa novela se tivesse um espaço para cantar. Cantou várias músicas durante a novela, inclusive o tema da abertura. A atriz Lolita Rodrigues, que na primeira versão interpretou a melhor amiga da protagonista, nesta novela viveu a empregada Helena, mãe da protagonista Letícia Carina Barum, que a abandonou em um arpanato. O jogador Marcelinho Carioca do Corinthians fez uma participação especial no núcleo italiano da trama. Para o laboratório, as atrizes Suzy Remo, Carina Barum, Maria Alves e Ingra Liberato passaram quatro dias no presídio de Franco da Rocha, na Grande São Paulo. As locações, a novela teve cenas gravadas no presídio de Pódromo, em São Paulo. Desativada em 1995, onde hoje funciona o órgão da saúde e o sistema penitenciário de São Paulo. Reprises. Louca Paixão foi reprisada entre 20 de julho e 15 de novembro de 2002, inicialmente às 17 horas, em 26 de oito, passou para as 14 horas, horário que ficou até o seu final. Ganhou uma nova reprise entre 14 de agosto de 2006 e 26 de janeiro de 2007, às 14h30. É, foi assim. É, lembro que mais ou menos essa novela falavam bastante, fez um relativo sucesso, né? E foi baseada na primeira novela diária da TV brasileira. É isso aí, gente. Fique conosco, deixe o like e voltaremos semana que vem com mais novelas da TV Record. É isso aí, gente. Fique conosco. Fala, terráqueos!